Oi meninas, olha aqui de novo, euzinha pra gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês já tem me cobrado há bastante tempo, que é sobre a cura do mioma que eu tinha, tá? Então eu coloquei aqui alguns exames que eu fiz, o que eu tinha e o que eu não tenho mais, tá? O primeiro exame que eu fiz foi uma ultrassonografia pélvica em 2011, dia 1º de fevereiro de 2011, ou seja, faltava 22 dias pra eu casar. E nesse exame eu fiz lá no interior, que eu também tenho a casa, que eu conto pra vocês. Como é interior, gente, é tudo preenchido assim na mão, tá? A luz da sombra, é tudo preenchido na mão, mas é direitinho, é tudo certo, é tudo comprovado, é um ginecologista mesmo que faz. Então, nesse exame, deu aqui, ó, mioma, mioma, mioma. Essa palavra feia que ninguém quer ter, né? Esse bicho feio que ninguém quer ter. Então eu fiquei muito assustada. As palavras que ele falou na época foi assim, pra tentar acalmar, né? Porque eu fiquei assim, poxa vida, o mioma, eu saí de lá tão triste, eu fui fazer esse exame, eu lembro que era, era assim, umas 7 horas já da noite, eu saí de lá arrasada, porque eu fui fazer um exame de rotina pra eu poder casar sabendo que tava tudo certinho comigo e me deparo com o mioma. E eu lembro as palavras do médico. Ele falou assim, não se preocupe, Marcela, porque ele ainda é muito pequeno. A medida dele aqui, olha, ele escreveu é 2.0 por 1.6, a medida, tá? Eu não sei se realmente esse tamanho é grande, é pequeno, eu não entendo muito. Mas esse senhor não se preocupe, porque ele é muito pequeno ainda, ele tá do tamanho de um, de uma moedinha de 10 centavos, sei lá como foi que ele falou. E não se preocupe, quando você casar, que você puder fazer a transvaginal, você faça e você volte aqui pra gente ver, né? Se quiser fazer comigo, que eu disse pra ele que eu já tinha outra ginecologista, tava ali mesmo só pra fazer esse exame que eu queria, fui fazer por fazer. Ele não era meu ginecologista, não é. Então, eu saí de lá bem preocupada, mas eu esqueci. Gente, eu esqueci, assim, depois de uma semana eu esqueci a palavra mioma, eu esqueci que eu tinha mioma, eu esqueci, nem lembrava mais. Passou, 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 quando foi agora no final do ano de 2012, eu assistindo, acho que foi em outubro ou foi em novembro, eu assistindo o programa Bem-Estar na Globo, o assunto era mioma. E eu fazendo o almoço, sei lá o que eu tava fazendo na cozinha, e a televisão ligada, eu digo, vale-me Deus, mioma, eu tenho esse negócio, vou assistir, pra saber como é e como não é. E sentei e fui assistir. Gente, a primeira matéria, o primeiro caso que passou foi de uma moça que ouviu as palavras que eu ouvi, vocês não estão entendendo. Ela ouviu, quando ela falou, quando ela relatou o problema dela, eu me vi, porque ela dizia assim, ela chorava, ela dizia assim, olha, quando eu fui fazer meu primeiro exame, o médico disse que eu não me preocupasse muito, que era muito pequenininho, e tá aí, agora virou do tamanho de uma laranja. Gente, eu fiquei tão preocupada, tão preocupada, que na mesma hora eu clamei o sangue de Jesus, eu disse, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Corro, ligo pra Unimed, pra marcar a ginecologista. E aí, eu marquei, só que só tinha pra outra semana. Isso eu acho que era numa quinta, eu marquei na sexta, então só tinha na outra sexta. O que foi que eu resolvi? Eu resolvi tirar essa semana, que eu ia aguardar até chegar na ginecologista novamente, eu decidi tirar essa semana pra me consagrar ao Senhor, pra orar, pra dedicar a minha vida a Ele, pra tirar o maior tempo que eu pudesse pra louvar e adorar esse Deus. Então, de uma sexta-feira à outra sexta-feira, eu jejuei todas as manhãs, orei, consagrei e pedi ao Senhor. Gente, eu orava, eu chorava tanto, eu pedia a Deus pra que esse mioma não estivesse mais dentro de mim, sabe? Foi, assim, eu fui tomada pela fé tão grande que eu não consigo explicar pra vocês, mas quem adora esse Deus, quem se ajoelha diante desse Deus, sabe que quando a gente tá precisando de um milagre, quando a gente quer ver o impossível, basta a gente pedir a Ele com muita fé, dobrar os joelhos no chão, que Ele nos atende. Então, foi isso que eu fiz. Se eu tenho algum segredo pra contar como foi que eu fui curada desse mioma, eu creio que foi nos pés do Senhor. O segredo é ir, colocar o joelhinho no chão e adorar esse Deus, sabe? E eu me lembro que quando eu terminei o jejum, né, eu fui na ginecologista e aí ela anotou lá, ah, você tem um mioma, né, e anotou lá as medidas e disse, ó, desce, que aqui na clínica mesmo, no terceiro andar, nem me lembro mais, no terceiro andar vai ter, lá tem a empresa, né, a gastroclínica, que é muito conhecida aqui em Fortaleza, que aí você vai fazer já a transvaginal lá embaixo. Então, ela fez o exame mesmo de câncer, né, a prevenção do câncer, e pediu pra eu descer logo pra resolver tudo num dia só. E eu fiz. Gente, quando, quando ela colocou, a moça que realizou o exame, quando ela colocou, assim, o monitor do computador pra eu ver aqui, ela disse, olha, aqui não tem mioma, não. Aqui nunca teve mioma, pelo jeito aqui nunca teve mioma. Aí, pelas palavras dela, eu não sei, perdão, se eu tô errando, se eu tô falando besteira, eu não sei, não sou ginecologista, não sou formada em medicina, não sou formada em nenhuma área da saúde, né, então eu não entendo muito. Mas ela falou assim, ó, aqui não teve nenhum mioma, não, nunca teve, né, aqui não tem nada, porque o mioma ou ele cresce mais ou ele chaciona e fica ali pra sempre, como se, assim, ele não sumisse, né, como se ele nunca desaparecesse. As palavras dela que deu pra eu entender foi isso, né, que ela, é como se ela dissesse assim, ó, se uma pessoa tem mioma, por mais que ele não cresça, ele vai ficar ali pra sempre daquele tamanho, ele não desaparece. Gente, foi o que eu entendi, tá? E ela falou assim, então aqui nunca teve mioma, porque ou ele fica do mesmo tamanho, estaciona, ou então ele cresce, e aqui não tem nada. Gente, eu me alegrei tanto ali ainda deitada naquela cama, eu agradecia tanto a Deus, sabe, e na mesma hora eu lembro que a sala ainda tava escura por conta da realização do exame, o meu telefone tocou e o toque do meu telefone é aquela música da Fernanda Brom que diz E ali era que eu me alegrava mais e adorava o Senhor agradecendo a ele. Então, é isso, gente. Então, o resultado do exame foi esse, esse que é o novo, tá? E diz assim, conclusão, útero e ovários sem anormalidades. Aí diz, não foi identificado o nódulo uterino visualizado através da ultrassonografia pélvica datada de janeiro de 2011. Não foi identificado o nódulo uterino visualizado. Olha o toque do meu celular, ó. Ainda é, ó. Meu pai tá chamando, ó. Ainda é a música da Fernanda Brom aqui. Então, gente, esse é um milagre que eu queria contar pra vocês. Tenham fé, né, orem também que vocês vão conseguir, tá? Tchau, tchau, vou atender. Tchau, tchau. Tchau, tchau.